Olá, boa tarde! Você está agora com as notícias do Gazeta News. Incêndio que destruiu a favela do Piolho pode ter sido criminoso, de acordo com os bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato de as chamas já estarem muito altas quando a equipe chegou, apenas quatro minutos depois após o chamado, e as tentativas dos traficantes de impedirem a entrada dos oficiais no local, reforçam a tese de incêndio criminoso. De acordo com a corporação, as equipes foram recebidas com tiros e pedradas, dificultando o primeiro combate ao fogo. A causa do incêndio só será confirmada após laudo da perícia, que deve ficar pronto dentro de 30 dias. O fogo atingiu a favela do Piolho, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em uma região nobre da Zona Sul, na noite de domingo, e deixou pelo menos 600 famílias desabrigadas. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invade terreno no bairro do Morumbi e gera revolta de moradores do entorno. As pessoas continuam chegando, são moradores aqui da região, principalmente do Jardim Colombo e de Paraisópolis, que alegam dificuldade para pagar o aluguel. A ideia de cada um é demarcar o espaço com um pequeno barraco para guardar lugar. O nome do invasor, olha só, aparece pintado no plástico. Neste momento, são cerca de 500 barracos, e a intenção é chegar a 1.200 até domingo. Só que a maior parte está vazia, porque as pessoas que passam o dia aqui, dormem em outro lugar. Bem, o terreno pertence à Prefeitura, e segundo o plano diretor recém-aprovado, esta área é destinada à moradia popular. Mas a Prefeitura diz que ainda não tem projeto, mas garante que os invasores não vão passar na frente de quem está na fila da casa própria. Bem, a Prefeitura informou ainda que tenta negociar a saída das famílias antes de pedir na Justiça a reintegração de posse. Governo de São Paulo altera regras e facilita pagamento de bônus a policiais. A mudança no cálculo do bônus ocorreu após o número de roubos registrar aumento de 38% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Antes, a bonificação por resultado, instituída em janeiro, previu pagamento de R$ 2 mil por trimestre a policiais civis e militares que atingissem as metas de redução de criminalidade de três indicadores, mortes violentas, roubos em geral e de veículos. Agora, com a exclusão dos roubos, aumenta a possibilidade dos policiais receberem um pagamento extra. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mudança serve para tornar o programa de metas mais justo. Pois houve aumento no registro de ocorrências via internet nos últimos meses, o que inviabilizaria a comparação com os números do ano anterior. Ciclovia na Avenida Paulista vai tirar espaço de carros e ônibus e deve funcionar a partir do ano que vem. A largura da faixa para carros será reduzida de 3 para 2,8 metros. Já a de ônibus passará de 3,5 metros para 3,3 metros. A diminuição será necessária para o alargamento do canteiro central e para poder abrigar a ciclovia nos dois sentidos. O secretário municipal de transportes, Gilmar Tato, apresentou hoje o projeto da ciclovia, que ocupará o canteiro central da avenida e terá ao todo 3,8 quilômetros. A obra deve durar seis meses e irá custar 15 milhões de reais. E vamos agora com as informações do trânsito. São Paulo tem neste momento 115 quilômetros de congestionamento. Começamos pela marginal Pinheiros, ali na zona sul. Para quem vai no sentido marginal Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito até que flui bem para o horário. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, o trânsito está um pouco mais complicado. Vamos agora à ligação leste-oeste. A direita é para quem vai acessar o elevado. O trânsito flui bem, assim como à esquerda do vídeo, para quem vai no sentido radial leste. Agora você vê imagens ao vivo da radial leste. À direita, no sentido bairro, o trânsito está complicado nesse horário, bem parado. E à esquerda, no sentido centro, o trânsito flui bem. Agora, corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, o trânsito está um pouco pesado, mas até que fluindo bem, assim como acima do vídeo, para quem segue na direção do centro da cidade. Agora você vê imagens da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o paraíso, o trânsito tranquilo. Já do outro lado, quem vai no sentido da consolação, o trânsito já está um pouco pesado. Finalzinho de inverno, com temperaturas de verão. Hoje esquentou ainda mais e os índices de umidade despencaram. A capital paulista registrou máximas de 30 graus e apenas 15% de umidade. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Só há possibilidade de chuva aqui em São Paulo a partir de sexta-feira, quando a frente fria que se formou no sul do Brasil avança pelo sudeste. Enquanto isso não acontece, o sol brilha forte entre algumas nuvens, não chove e a tarde será até mais quente que nos últimos dias. Chega a fazer calorão de 36 graus em Presidente Bernardes, 33 na região de Ribeirão Preto e também lá em Bauru e cerca de 31 graus na Costa Paulista. Aqui na capital, o dia também será muito quente e a umidade relativa do ar deve cair ainda mais, ficando entre 10% e 15%. Nessa quarta-feira, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Na quinta, esquenta mais 31. Já na sexta, a temperatura cai, a nebulosidade aumenta e pode chover. Máxima prevista de 26 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. E para os aficionados em tecnologia, a Apple apresentou hoje os dois modelos do iPhone 6. O anúncio do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus foi feito hoje na Califórnia, nos Estados Unidos. Há mais de uma semana, os consumidores fazem fila em frente à loja da Apple em Nova York, mas os novos produtos só começarão a ser vendidos no dia 19. No Brasil, devem chegar em dezembro. A empresa também lançou o esperado modelo de relógio batizado de Apple Watch. O aparelho permite acessar a internet e mandar mensagens de texto. O relógio começa a ser vendido em 2015 nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de chegada desse produto no Brasil. E após passar por um longo processo de reforma, um marco da história de São Paulo, o Obelisco, deve ser reaberto ao público até o final do ano. O monumento que faz uma homenagem aos que morreram durante a Revolução Constitucionalista de 1932, está fechado desde 2002 e agora está passando por uma grande reforma. O Obelisco deve ser entregue à população até novembro e uma obra está orçada em 10 milhões de reais. Major, a obra em fase de acabamento. Exatamente. Estamos fazendo os ajustes finais para a conclusão da entrega do restauro do Obelisco. Foi adaptado duas rampas de acessibilidade para a área interna do Obelisco. E também serão feitas duas adaptações da rampa atendendo à declividade da norma NBR 9050 na parte do platô do Obelisco. Agora, quando a obra deve realmente terminar? Essa conclusão está prevista para a segunda quinzena de outubro, onde nós faremos a recepção da obra provisoriamente. E aí nós faremos um período de teste de todos os sistemas hidráulicos e elétricos. E aí então será disponibilizado para possível inauguração e entrega ao povo paulista. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã!